O Diário de Bell Oi! Hoje o meu dia foi muito engraçado. Eu fui encontrar com meu tio Tobias, mas acabou acontecendo um pequeno acidente. Olha! Tchau! Já era. Ai, 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 ai. Ai, tio, senta, calma. Bom, eu queria aproveitar que você está aqui e pedir uma sugestão. A minha professora disse para que eu pesquisasse a vida de alguém famoso. Eu tenho uma ideia. Por que vocês não montam um grupo e fazem uma peça de teatro sobre a vida de Câmara Cascudo? Sinal Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo Sinal Câmara Cascudo foi um historiador e um dos maiores especialistas em cultura popular e folclore do Brasil. Episódio de hoje. Lendas Parte 1 Câmara Cascudo pesquisou muitas lendas brasileiras. Você e seus amigos surdos podiam mostrá-las em uma peça. É só pesquisar as lendas. Por exemplo, eu que estou saltando num pé só, posso ser o Saci Pererê. Sinal Saci Pererê. Ele é um menino negro que usa um gorro vermelho. E é muito levado. Ele apronta travessuras, esconde objetos. Também apaga o fogo da comida. Dá nó na crina dos cavalos e se diverte com isso. Ele é muito danado. Muito. Eu vou pegar a minha câmera e perguntar às pessoas por aí. Quais lendas brasileiras você conhece? Lobisomem Curupira Grande parte das lendas brasileiras vem da região norte. Uma muito famosa é a do Curupira. Sinal Curupira. Quem é ele, o Curupira? Ah, é o menino ruivo. Bem expressivo. Que anda em cima de um porco selvagem defendendo plantas e animais. Se alguém ameaça a natureza, ele vai atrás e pega. Seus pés não são pra frente. São invertidos. Oh, que medo. Mas não há personagens femininas para eu interpretar? Você poderia ser a Iara. Sinal Iara. Eu não sei se eu gostaria de ser a Iara, não. Eu prefiro um papel de boazinha. Mas será que existe personagem de lenda bonzinho? Vamos fazer o seguinte. Você vai entrar na internet e vai à biblioteca pesquisar sobre lendas brasileiras e sobre Câmara Cascudo. Existe muita coisa interessante. Eu tenho um livro e vou te emprestar. Aqui está. Foi bem legal conhecer alguns sinais de lendas brasileiras. Vamos relembrar? Saci Pererê, Curupira e Iara. No nosso próximo encontro, vamos conversar sobre outras lendas brasileiras. Eu vou desligar para estudar um pouco. Tchau! Senhorita? Tchau, tchau! Tchau, tchau!